E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu consegui aqui já a parte do que eu preciso pra recuperar o motor da Today. Pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu fui fazer um vídeo com ela no dinamômetro e acabou dando muito ruim, mano. Parecia que tinha sucrilhos dentro do motor na hora que aconteceu o acontecido, mano. O acontecido foi que, sei lá, parece que fundiu o motor. Eu não sei certinho ainda o que aconteceu na hora que fez aquele barulho, se foi a corrente de comando que escapou, se foi o pistão que quebrou, então se foi o pistão que passou por cima das válvulas e virou um negócio. Eu só vou saber o que aconteceu realmente dentro do motor na hora que o pessoal da Autogiro abri ele. E hoje eu já tô aqui, mano, ó, na frente da oficina do Paulinho. Aqui o caminhãozão do Paulinho, tá pro tamanho de caminhão, hein, Paulinho? Cê é louco, mano? E trouxe aqui o Onixera, rapaziada, já com minha carretinha, mano. Eu tenho essa carretinha aqui, eu achei que ela não ia ter muitas utilidades assim, e hoje ela tá tendo uma utilidade, né, moleque? Dá pra nós vir aqui em cima aqui, fi, e meter marcha, rapaziada. Meu sonho mesmo, mano, é colocar as motos aqui atrás dessa carretinha e ir pra praia. Mas isso é um sonho que eu vou realizar ainda esse ano, se Deus quiser. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu tô aqui no Paulinho e eu vim pegar com ele duas peças muito importantes pra gente montar o motor de novo. Porque como estourou, vai ter que montar o motor de novo, tá ligado? E a Today também tá aqui no Paulinho, ela ficou aqui. E eu vou colocar ela na carretinha pra levar ela lá pra Autogiro, galera. Pra gente abrir o motor e ver o que que aconteceu, tá ligado? Ó quem que veio junto comigo aqui, galera. O Jack, o Jackzinho tá aqui, veio passear, né, Jack? Não, 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 calma aí, Jack. Espero o Paulinho chegar ali. Chegamos aqui na oficina do Paulinho. Ih, vai mijar aí no pneu da motinha, hein? Jack, para. Paulinho. E aí, mano? Que tristeza, hein, mano? Tá de boa? Acontece, agora não é mais forte. Então. Quando quebra, faz mais forte. Eu tô aqui justamente pra já dar um jeito na Todayzona. Falta bem pra ser um pistão de BMW e as molas de válvula também. Sério? Mano, é as duas peças que falta agora pra ficar impecável de novo, né? Eu não sei ainda o que aconteceu, você também não, né? Porque nós não abrimos o motor. Então. O Henrique vai abrir lá. A gente só vai descobrir na hora que ele abriu o motor mesmo. É isso aí. Deixa eu ver o jeito que é esse pistão, Paulinho. Espera aí. Vamos ali pra nós dar uma olhada. Nesse pistão aí que o Paulinho vai arrumar pra nós. Rapaziada. Apareceu aqui, mano, com pistão. E, galera, o bagulho vai ficar louco, mano. Vai ficar pancada today agora. O que que temos aqui, Paulinho? Eita, já voou aqui. Isso aqui é a mola das válvulas? De S1000, tá, rapaziada? Isso aqui é de S1000. Ó, eu vou mandar. Na S1000, ela tem duas válvulazinhas. Duas molinhas, duas molinhas. Uma dentro da outra. Eu vou mandar pra ele, vou mandar um pistãozinho. Deixa eu ver aí, seguindo, mano. Você é louco? É mola dentro da mola? Eu falei com o Henrique, falou que queria um pistão de S1000. Então não vai montar o pistão de S1000, beleza? E já vai as molas de válvulas também. Ó, o pistão tem um machucadinho aqui, mas, meu... Não, nada não. O pistão tá novinho. Novinho. Aí, é usado novo, né, velho? Usado novo, né? Mas esse pistão aqui aguenta, viu, tio? O pistãozinho forjado. Ele é forjado? É, esse aqui aguenta a pancada, filho. Isso, isso aí. Ele vai tornear lá pra fazer a cava das válvulas, tá ligado? Vai ficar certinho. Esse aqui vai ficar certinho, não vai atrapalhar em nada. Vou dar esse aqui pra cê, beleza? O que que eu falo com o cara dele, cego? Bele? Tem que dar um abraço, né? Dá um abraço, cê quer? Um abraço. Mano, ó o pistãozão, rapaziada. Pistão de BM. Pistão de S1000, mano. E as molinhas. Aí, ó. Essas molas do cabeçote, beleza? Essas molas do cabeçote. Leva lá pro Henrique, que agora o bagulho vai aguentar. Tem uma sacolinha. Tem que ver, tem que ver com uma biela boa também, né, mano? Monta o pistãozinho, monta uma biela filé. O Henrique tem a mãe, ele sabe? Sim, ele vai abrir lá pra ver o que aconteceu. Você quebrou a biela também, às vezes, né? O que é Todayzona? O Todayzona tá onde aqui, gente? Eu tô com saudade dela. Cadê ela? O moleque tá carregando lá pra você. Today, cadê? Tá lá em cima já? O que é eficiência, mano? O bagulho é... O processo é rápido. Deixa eu subir lá pra ver essa cena. Aqui a Braba já tá subindo na carretinha, rapaziada. Sendo amarrada aqui por uma equipe de especialistas. Ih, ó. Amarrar é que nós mesmo, cara. Aí, pega. Mano, vai bonitinho aqui atrás, hein? Ô, louco. Deixa eu ver se não vem nenhum carro de lá me atropelar. Aí, ó. Todayzona, ó. Uma carretinha, filho. Você vai. Aqui, ó. Motorzão, mano. Não quebrou nada pro lado de fora, tá, rapaziada? Ó, pra vocês verem, ó. Tá ligando ainda, vira a chave. Vou dar uma apertadinha pra ver, rapaziada. Prontinha pra partir. Aí, Paulinho. A viatura aí que vai levar a Today. Aí sim, hein, mano. A chave da Braba. A chave zero quilômetro. Ó, vou pôr o pistão aqui. Pistão no porta-luva. Molinha no porta-luva. Mas tem males que vem pra mim. Acho que vai ficar mais top agora. Ah, vai. Ah, agora vai ficar mais forte. Sim, o negócio vai ficar... E agora, pistãozão aqui de SM original forjado. Já era. Aí, rapaziada. Tá carregada a motoca. E agora, moleque, vai partir. Eu não vou conseguir ir lá levar a moto, mas a moto amanhã já vai estar lá. E eu vou estar aqui em Londrina fazendo vídeo pra vocês. No momento, eu não posso viajar, ainda mais com esse negócio aí de pandemia. E eu tô evitando aglomeração, né, rapaziada? Então, eu tô gravando bem dentro de casa. No máximo, eu saio sempre pra ir na oficina mesmo. Vamos lá, né? Deizona. Tá caminho, mano. Tá caminho. E aí, Jack? Vamos pra casa? Já ficou com frio, né, gordo? Ficou com frio, né? Vambora? Vem. Vamos. 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 Vai, entra aí. Vamos, Jack. Entra. Aê, moleque. Tá resolvido o B.O.A. Da Tudoê. Agora é só a gente esperar, ver o que aconteceu e ela ficar pronta. E nesse momento aqui, agora, chegou um momento de uma coisa que eu tô fazendo praticamente todos os dias, que é treinar, galera. Eu sempre tive o sonho de emagrecer, mas eu nunca consegui. Todas as vezes que eu tentei fazer academia ou dieta, acabou dando errado. E, mano, quando eu vi, eu já tava, tipo, mais gordo do que eu tava antes. Só que dessa vez, nesse ano, eu tô focado e, mano, eu vou emagrecer, vocês vão ver. Essa panceta aqui vai virar um shape, mano. Vai demorar um pouco, mas vai virar um shape. E hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do jeito que é o meu treino. Pois eu sei que muitos de vocês aí também têm esse sonho, né, de emagrecer, de conseguir ter um corpo da hora. E eu já perdi bastante peso, perdi 10 quilos, galera. 10 quilos. E mesmo depois de tudo fechar, academia, shopping, eu falei, não, não vou perder o foco, eu vou conseguir. Então, eu tô fazendo meus exercícios em casa. Não tô indo em lugar que tem bastante gente, porque senão pode dar ruim, né? E o Thiagão é o cara que me ajuda aí a treinar, né, Thiago? Fala aí. Beleza? Mano, ele tava indo bem na academia lá, mas deu ruim, fechou tudo, né, Thiago? Fechou. E agora os exercícios tá sendo aqui no fundo. Ele fechou, o Mike tá aqui na casa dele, treinando sozinho. Tava na academia lá. Sim, já vai fazer 3 pra 4 meses agora que ele tá treinando. Já foi. Ele teve um resultado legal, já deu 10 quilos. 10 quilos, hein, velho? E muita gente não acreditou, mas agora tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Ele quis desistir várias vezes aí, mas a gente não deixou. E fomos insistindo, insistindo. E agora dificilmente ele falta um treino. A gente tá sempre empenhado. Aguarde que vai chegar esse shape aí, viu? Vamos começar aqui nosso treininho e vocês vão ver um pouco do jeito que tá sendo. Bora lá, porque por enquanto eu tô tranquilo. Mas daqui a pouco, moleque, eu vou tá derrubado. Então vamos começar a treinar agora em 3, 2, 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Rapaziada, já estamos aqui num novo dia. E, mano, eu acho que pra mostrar o resultado do treino que eu tive nesses dias aí pra vocês, não tem coisa melhor do que eu ir ali e pesar. Até porque eu também quero saber com quantos quilos eu tô. Quando eu botei na cabeça, eu tava com 87. Então vamos ver agora quantos que eu tô pesando. Vamos entrar aqui. Ah, balanço, moleque. Ai, não queria um balancinha. Ai, ai, ai. Ai, rapaziada, ó. Certo, eu tenho 5,5, mano. Mano, já foram 10 quilos, velho. 10 quilos, tá ligado? 10 quilos. Eu acho que era pra estar muito menos ali ainda. Eu tô com uma roupa aqui pesada, tá ligado? Tô com uma bermuda aqui grossa. Mas, mano, 10 quilos, rapaziada. Quem diria que eu ia conseguir perder esses pezinhos aí. Gordo é foda, né? Gordo dá um jeitinho pra tudo. Ai, agora, moleque. Quer saber? Vamos comer. Porque eu tô com fome. E gordo, mano. Sente fome freneticamente. E, galera, pra quem tá ansioso aí pra saber da Today, fica ligado que logo, logo eu vou trazer a informação dela. Ela já chegou lá no autogiro, já vai começar a mexer, já vamos começar a ver o que que aconteceu. E logo, logo, a Todayzinha tá de volta aqui em casa. Se Deus quiser, logo, logo ela tá aqui com a gente. Bom, sem mais delongas, 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal e eu quero ver você, ó, aqui junto comigo assistindo, hein? E também não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu andei passando bastante informação sobre os vídeos, lá no meu Instagram. E é Mike Moraes. Então, se você me seguir, provavelmente você vai saber de muita coisa antes de acontecer. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu e fui!